Detidos na operação Concutari passam o dia prestando depoimentos na Polícia Federal. Palácio Piratini anuncia afastamento de presidente da Fundação Estadual de Proteção Ambiental. Professores das escolas privadas realizam mobilização por reajuste de salários. Casamento coletivo em Porto Alegre mostra que não há idade para comprovar o amor. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. A terça-feira foi de movimentação na sede da Polícia Federal do Rio Grande do Sul, onde os detidos na operação Concutari prestam os primeiros esclarecimentos. Eles são acusados de envolvimento em irregularidades na liberação de licenças ambientais no Estado. A operação desencadeada pela Polícia Federal, que no dia de ontem prendeu 18 pessoas, está na fase dos depoimentos, que deverão ser concluídos até a próxima sexta-feira. Além disso, também estão sendo feitas a triagem e a análise dos documentos apreendidos durante o cumprimento dos mandados. No dia de hoje, seis acusados prestaram depoimento aqui na Polícia Federal e até agora nenhum habeas corpus chegou por aqui. O depoimento mais aguardado e que ocorreu nesta tarde foi o do ex-secretário estadual do Meio Ambiente, Carlos Fernando Niedersberg. Evidentemente, já estamos colocando desde o primeiro momento que mesmo em liberdade, Carlos Fernando é uma autoridade pública, um militante político e que certamente vai permanecer à disposição da autoridade para toda a diligência que for necessária. Então, acreditamos que já não exista qualquer elemento que justifique a manutenção da prisão. No saguão de entrada da sede da polícia, durante toda a tarde, houve movimentação de advogados. Alguns não quiseram se manifestar, outros fizeram questão, como é o caso deste, que trabalha na defesa de Celso Rebeim, sócio de uma empresa do ramo de bebidas que fica no município de Veracruz. Meu cliente, até ontem à noite, quando nós tivemos acesso ao inquérito, não sabia pelo que estava sendo acusado. Depois que nós tivemos acesso ao inquérito, ele continua não sabendo do que ele está sendo acusado. Não há nada contra ele. O que tem ali, dentro daquele inquérito, pelo contrário, só demonstra que ele agiu dentro da legalidade. E nesta manhã, a secretária interina do Meio Ambiente e o chefe da Casa Civil do Estado se reuniram com policiais federais para saber o rumo das investigações, visando dar andamento aos projetos do governo que ainda dependem de licenciamento. Nós acabamos designando alguns servidores que vão acompanhar a secretária Mari para ajudá-la nessa tarefa, nessa missão, pelo menos nesses primeiros dias. Então, tem um grupo de sete, oito pessoas que hoje, quando nós demos posse à secretária, já foram apresentadas, que a partir do dia de hoje estarão lá, durante todo o dia, desempenhando essas funções. Nós estamos fazendo um levantamento, faremos um levantamento daqueles projetos que o governo tem interesse, digamos assim, na sua aprovação, que envolve recursos internacionais, enfim. Evidentemente, vamos construir isso com as cautelas e com os cuidados legais necessários. Inclusive, submeteremos aqui a Polícia Federal para que possa nos confirmar ou não se existem problemas com eventuais projetos. Mas a ideia é que, a partir de agora, a gente consiga dar, digamos assim, tranquilidade e com os cuidados necessários para que a secretaria continue funcionando e que a gente não fique com o Estado paralisado. A reunião entre Casa Civil e Polícia Federal foi solicitada pelo próprio governo do Estado, que colocou a máquina pública à disposição para auxiliar na investigação do caso. Quanto à permanência de Mari Peruso, na Secretaria Estadual do Meio Ambiente, ainda não há uma definição clara. Mas a interina acredita que não ficará por muito tempo no cargo. Como nós temos um acompanhamento pela sala de gestão da Secretaria-Geral, eu tenho conhecimento prévio de que projetos nós podemos e devemos dar uma celeridade, estabelecer o mais rápido possível um processo de normalidade dentro da FEPAM e dentro da SEMA, contando com o apoio dos servidores que estão, nesse período, trabalhando lá. A primeira determinação é que já ficaram o pessoal trabalhando com os servidores da FEPAM e da SEMA. As entidades ambientalistas do Estado ficaram satisfeitas com a Operação Concutari, mas alertam que é preciso fortalecer as instituições públicas do setor. A Operação Concutari, realizada pela Polícia Federal para reprimir crimes ambientais, foi comemorada por entidades que defendem o meio ambiente no Estado. O biólogo Paulo Braque, professor da URGS, destaca que o setor vinha alertando a sociedade sobre impactos no ecossistema de empreendimentos que conseguiram licenças ambientais. Nós queremos que influências partidárias também não façam parte como critério único, principalmente o critério prioritário partidário na chefia desses órgãos. Acho que é uma questão também a ser pensada. E, ao mesmo tempo, queremos saber as outras relações, outros funcionários, quem sabe, que estejam envolvidos com isso. Então, nós temos aí, é uma das nossas reivindicações, é sabermos mais profundamente todas essas relações que ainda não vieram à tona. Para o presidente da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, alguns danos ao meio ambiente são irreparáveis, mas é possível minimizar os prejuízos ao ecossistema. Aquelas coisas que destruíram, quanto maior a destruição, maior o custo para recompor daquelas empresas que fizeram isso. E, claro que não recompõem igual, mas o que não elimina em nada a necessidade e a importância da recomposição. O setor rural reclama da dificuldade para conseguir licenças ambientais. De acordo com o assessor de políticas agrícolas e do meio ambiente da FETAG, o poder econômico do empresariado urbano se sobrepõe às demandas do agricultor familiar. Por exemplo, às vezes uma pocilga, ou às vezes um aviário, ou até mesmo o seu tambo de leite, e que o investimento é muito baixo, e que ele vai ter que, muitas vezes, ele não tem acesso a um técnico para que possa auxiliá-lo, por exemplo, uma assistência técnica que possa levar todo esse conhecimento para ele, para que possa enquadrar a documentação para ele. Enquanto que no setor privado a gente encontra esses investimentos, são investimentos de altíssimo valor, em que o empresário tem condições plenas de contratar um técnico, ou uma equipe até mesmo de técnicos, para que possa fazer os projetos e encaminhar os licenciamentos junto aos órgãos ambientais. Isso é um pouco triste para nós aqui no Rio Grande do Sul, mas enfim, acho que temos que tentar dar a volta por cima para que se fortaleça os órgãos ambientais, que os técnicos tenham também a possibilidade de fazer com dignidade um licenciamento sem pressões. Deve começar na próxima segunda-feira o levantamento sobre os possíveis danos ambientais provocados pelos licenciamentos irregulares. Em Porto Alegre, enquanto aguardam mais informações do caso Concutare, Legislativo e Executivo Municipal promovem suas investigações. O secretário interino da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que assumiu a pasta na manhã de hoje, disse que as suas prioridades é manter o órgão funcionando da melhor forma possível, e que assim que a Prefeitura conseguir ter acesso ao conteúdo do inquérito, poderá se posicionar e fazer os devidos levantamentos relativos às licenças que levaram às investigações da Polícia Federal. Já tínhamos na Procuradoria uma inspeção urbano-ambiental que já tinha levantado alguns elementos, elementos muito pontuais, que decorriam de outras secretarias e que tinham reflexo aqui. E em dezembro nós já tínhamos tomado as medidas para suspender duas licenças que tinham sido identificadas com programas. Nós vamos fazer uma avaliação do procedimento, e como eu estava lhe dizendo assim, há um redesenho em curso, que eu acho que é uma questão de agilização e de identificar formas melhores de trabalhar e de agilizar os processos. Primeiro, a gente tem que identificar os empreendimentos. Identificando os empreendimentos, os nossos técnicos, a princípio, têm todas as condições de levantar os danos, até porque nós sofremos as nossas requisições do Ministério Público seguido, pedindo que a gente apresente os laudos, mas se for necessário uma peritagem externa, não haverá problema. No Legislativo Municipal, há um movimento liderado pelo vereador Pedro Ruas, do PSOL, que pede a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar as possíveis irregularidades no Poder Executivo. Para que esta CPI aconteça, está faltando a assinatura de pelo menos um parlamentar. A obrigação é dos 36 vereadores. Acho que a população está acompanhando isso, está vendo, está vendo agora nessa matéria da TVE, sabe o que está acontecendo, a obrigação é de todos. Eu vou continuar solicitando e pedindo a todos os vereadores, a todos que assinem esse documento, porque a investigação é necessária, a população tem que saber o que aconteceu com a nossa cidade. E a Justiça condenou por crime ambiental o ex-prefeito de Novo Hamburgo, Jair Foscarini. Também foram condenados os ex-secretários do Meio Ambiente do município, Margot Antônio e Alvício Cláser Neto. Eles foram denunciados por autorizar o transporte de resíduos sólidos domésticos e de saúde a um aterro sanitário sem instalações adequadas para receber estes produtos. Segundo a juíza Andrea Senne, a iniciativa provocou poluição em níveis que poderiam resultar em danos à saúde humana, além de mortandade de animais e destruição da flora, com a emissão de gases tóxicos e a produção de chorume. Eles foram condenados a quatro anos de prisão em regime semiaberto, sendo que a pena foi substituída por prestação de serviços à comunidade e multa de 50 salários mínimos. Veja depois do intervalo. Professores das escolas particulares se mobilizam pedindo aumento real dos salários. O Sindicato das Escolas Privadas do Estado aprovou o reajuste de 7% para os professores do nível básico e de 6,7% para a educação superior. Hoje, representantes da categoria realizaram mobilização na capital. Depois de sete rodadas de negociação sem acordo com as escolas sobre a pauta de reivindicações, os professores do ensino privado realizaram na manhã desta terça-feira uma vigília em frente ao Colégio Rosário. Eles pedem reajuste salarial acima da inflação e valorização da categoria. Um dos elementos que tem se destacado na nossa pauta, na nossa agenda de tratativas, é a questão da limitação do número de alunos nas salas. Tem aumentado o número de alunos nas turmas, o que implica numa sobrecarga de trabalho, não só no momento da aula, como também de trabalho extra-classe que tem que ser desenvolvido em função dessas turmas. Hoje, os professores da educação infantil e anos iniciais recebem como piso salarial, que é o valor da hora-aula, R$ 10,99. Os educadores dos anos finais do ensino fundamental, R$ 11,71. Já os que lecionam no ensino médio ganham R$ 15,60 por hora-aula. E os professores do ensino superior são remunerados com R$ 23,53. Esses valores são pagos por 40% das escolas do Estado. A reivindicação do corpo docente é 3% de aumento real. Entre as razões alegadas pela direção das escolas do ensino privado para não reajustar o salário dos professores acima da inflação, estão a inadimplência, a ampliação das gratuidades como bolsas de estudo e o aumento do custo dos insumos. Desde 1996, quando os sindicatos, através do Diese, iniciaram o monitoramento do reajuste das anuidades das escolas, essa diferença em relação à inflação já chega a quase 40%. Enquanto que os professores e funcionários tiveram fundamentalmente a reposição da inflação nesse período. Os professores realizam a Assembleia neste sábado em Porto Alegre para avaliar a proposta das escolas. E como desdobramento da Operação Concutari, o Palácio Piratini confirmou no final da tarde de hoje que a presidente da Fundação Estadual de Proteção Ambiental, Gabriele Gottlieb, pediu o afastamento do cargo. O secretário-chefe da Casa Civil, Carlos Pestana, anunciou na tarde desta terça-feira no Palácio Piratini a substituição na presidência da Fundação Estadual de Proteção Ambiental. A troca ocorreu devido a investigações da Polícia Federal que apontaram indícios de fraude na Secretaria Estadual do Meio Ambiente. A nova presidente da FEPAM, a procuradora do Estado, Márcia Gomes, assume no lugar de Gabriele Gottlieb. Nós recebemos a solicitação da atual presidente da FEPAM, Gabriele, para se afastar da presidência da FEPAM. Ela, em função dos fatos ocorridos, não está se sentindo à vontade para continuar na presidência do órgão. A nova presidente, Márcia Gomes, explica quais as suas primeiras ações à frente da FEPAM. Apoiar a secretária Mari para que se possa permitir que a fundação continue trabalhando e permitir que a Polícia Federal faça o seu trabalho. Pouco mais de 1 milhão e 800 mil gaúchos entregaram a declaração do Imposto de Renda até o final da tarde de hoje. A Receita Federal espera receber ainda cerca de 100 mil documentos no Rio Grande do Sul. Os contribuintes têm até às 11 horas e 59 da noite para entregar a declaração. Quem perder o prazo vai sofrer penalidades. O contribuinte que deixar de apresentar sua declaração até às 23 horas, 59 minutos, 59 segundos de hoje, 30 de abril, será sujeito a uma multa por atraso na entrega da declaração. Essa multa prevista é de 1% ao mês ou fração de mês e no máximo a 20%. O contribuinte que não tiver algum motivo, tiver falta de documento ou um caso fortuito ou força maior deixar de apresentar a declaração, ele poderá apresentar a qualquer momento a partir do dia 1º de maio. Somente estará sujeito, além da multa por atraso na entrega da declaração, se tiver imposto devido a pagar, ele estará sujeito a uma multa de mora. E essa multa de mora é de 0,33% ao dia de atraso, chegando ao máximo de 20% sobre o imposto devido. O prefeito José Fortunati sancionou esta tarde um projeto que institui o sistema de disque-denúncia na capital. Após a regulamentação, a nova lei passa a complementar a política municipal de combate à violência doméstica contra as mulheres. O telefone toca. Do outro lado da linha, uma mulher que é vítima da violência doméstica. Violência física, só violência, ele ameaça, ele constrange. O Centro Estadual de Referência da Mulher recebe, em média, 40 denúncias de maus-tratos por mês. Casos que recebem acompanhamento de assistentes sociais e psicólogas. Esse é o modelo que a prefeitura pretende adotar em Porto Alegre. O prefeito sancionou nesta terça-feira a lei que institui o sistema de disque-violência. É o amparo que a prefeitura municipal, através dos seus serviços sociais, deve dar à mulher, na assistência social, psicólogo, área da saúde. O bem-estar, obrigatoriamente, o poder público deve propiciar. Inclusive, em muitos casos, abrigando esta mulher e seus filhos por algum tempo, até que ela possa voltar ou ao convívio da sua família, ou a buscar uma outra vida, com total segurança, com total tranquilidade. O autor da lei destaca que o próximo passo é a regulamentação que vai determinar quem irá atender as mulheres agredidas. Hoje, Porto Alegre tem mais de 20 mil processos, ou seja, tem um alto índice de ocorrência. Tem estatística que mostra que dois terços, ou seja, mais de 75% dos casos ocorrem dentro do próprio lar, e normalmente os agressores são o esposo, os cônjuges. E a mulher tem medo, ela tem medo de denunciar, porque ela não quer perder o companheiro, ela tem medo de perder uma renda, só que elas são vitimizadas várias vezes. Essa mulher tem que se sentir protegida, e a gente vai lutar até o fim, porque essa luta não acaba. E agora a gente está envolvendo os homens, os homens estão juntos nessa luta com a gente, e é isso, elas têm que se sentir, elas têm que saber que tem aonde procurar, e que a violência não é normal. Chega a 170 o número de casos de dengue confirmados em Porto Alegre. Destes, 112 foram contraídos dentro da cidade, e 58 são de pessoas que adquiriram a doença em viagem a outros estados. Conforme balanço divulgado pela Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde, o bairro Partenon concentra o maior número de ocorrências, com 54 casos. A Procuradoria Geral do Estado reverteu na Justiça, a liminar que permitia a Brita Rodovias manter a exploração do polo de pedágio de gramado até o final do ano. A decisão reconhece a data de 25 de maio, como prazo final de vigência do contrato. O governo do Estado pretende assumir o controle da praça, que ficará sob responsabilidade da empresa gaúcha de rodovias. Veja a seguir. O amor além do tempo. Com 50 anos de união, casal emociona ao renovar votos de matrimônio. O dia hoje foi de temperaturas altas no Estado. A máxima chegou aos 29 graus em Campo Bom. Vamos ver como fica o tempo amanhã e se os gaúchos vão poder aproveitar o feriado. Boa noite, Bruna. Boa noite. A presença de um ar quente no Estado deve deixar as temperaturas muito altas a partir desta quarta-feira. O tempo segue instável na maior parte das regiões, mas a chuva deve se concentrar principalmente nesta faixa que vai do oeste ao centro-sul e a campanha. O sol aparece com nuvens na região metropolitana, mas com períodos de maior nebulosidade. Máxima de 26 em Porto Alegre. Céu parcialmente nublado no litoral norte. Mínima de 17 em Torres. A nebulosidade varia no noroeste do Estado. A máxima chega aos 28 em Ijuí. E a quarta-feira vai ter instabilidade na região central e também na fronteira oeste. Faz 27 graus em Santa Maria e 29 em Uruguaiana. As Secretarias da Saúde, da Educação e de Mobilidade Urbana de Guaíba, em parceria com uma ONG internacional, conseguiram zerar o número de acidentes envolvendo crianças e adolescentes das escolas municipais no ano passado. A Escola Municipal de Ensino Fundamental Arlindo Stringni de Guaíba foi uma das que recebeu o Certificado de Escola Segura 2012. A conquista se deu com a ajuda destes alunos, os agentes mirins de trânsito. O que você aprendeu, o que você ensinou? Eu aprendi sobre a velocidade e as placas. De parar na hora certa. E você? Você sempre prestou atenção na hora de atravessar, atravessar na faixa de segurança, ou você prestou atenção nisso só depois do projeto? Eu prestei isso só depois do projeto. O que significa para ti participar do projeto Agente Mirim? Ah, muita coisa, por causa que a gente aprendeu, que a gente não sabia. Como o que, por exemplo? A gente não sabia os sinais da placa e agora a gente está sabendo. O projeto começou há cerca de cinco anos. As escolas municipais incluíram nos currículos, aulas e atividades com noções de trânsito. Nós fazemos o projeto e os professores aplicam atividades em relação ao trânsito. Placas de sinalização, faixa de segurança, através de joguinhos de montagem de carrinhos de papelão, fazem jogos para que eles possam ter essa conscientização. Na verdade, o que nós queremos? É uma mudança cultural, onde acreditamos que as crianças são o meio mais eficaz de levar essas informações. Até porque eles serão os futuros condutores e também os multiplicadores dessas informações. Pela sexta vez, o amor vence. E um casamento coletivo é a mostra disso. O evento, promovido pelo Memorial do Judiciário, Coordenadoria Geral da Justiça e Cartório de Registro das Pessoas Naturais da Primeira Zona de Porto Alegre, ocorreu hoje e emocionou muita gente. Carla e Fernando são os últimos desta fila de noivos. Minutos antes do casamento, que é a sensação? Estou nervosa. É a hora do sim. É a hora do sim. Também, o coração está batendo a mim. Em cada rosto, há a certeza do sim. Para participar desta cerimônia, o casal precisa fazer a inscrição na Corregedoria do Tribunal de Justiça e ter renda de até dois salários mínimos. A maioria dessas pessoas vivem em união livre. Então, são pessoas que assumem livremente um novo Estado, que querem, portanto, ingressar, comprometer-se na frente do Estado ou as suas juras de amor. É a sexta edição do casamento coletivo no Palácio da Justiça. Duzentos casais já oficializaram a união aqui. Desta vez, 29 casais escrevem um novo capítulo. 29 histórias de amor. Uma tradição que surgiu no Egito Antigo, ganhou força no Império Romano e ainda continua na moda. Quem garante é este casal. No dia em que seu Adair completa 78 anos, ele também comemora meio século de união com Dona Leopoldina. A paixão é momentos, mas o amor é eterno, né? Então é isso que nós temos. A nova celebração do matrimônio aconteceu justamente no mesmo local onde o casal trocou alianças pela primeira vez. Há cinco décadas, deixaram como frutos três filhos, seis netos e dois bisnetos. Seu Adair conta o segredo da longevidade na relação. O segredo é conhecer uma moça que tu goste, gostar dela, ter amor, paciência e perseverança, né? É isso que hoje está meio, né? Mas aí só leva a felicidade, né? O Jornal da TV termina aqui.